Você diz que eu passo rápido, que nunca volto e cada vez mais sente minha falta. Você sempre pediu mais de mim, mesmo que fosse só um pouquinho. E agora estou aqui. Eu sou o tempo e vim dar alguns conselhos. Priorize sua família, brinque com os amigos, cuide e viva seus momentos. Ganhe mais de mim. A Adesiva e Comunicação comemora nesta sexta-feira, 1º de setembro, nove anos de atividades ininterruptas em Guaxupé, a região e o Brasil afora. Nesta data especial, o casal de proprietários Alain Muniz de Resende e Tatiane Campos Resende, recebeu ao jornal Jogo Sério para falar sobre a importância de mais um aniversário. Referência por conta do alto nível dos serviços prestados, a empresa sobressai a crise econômica pela qual o país atravessa e, mais do que isto, serve como espelho para muita gente que dedica-se ao mercado de trabalho. A Adesiva, que funciona na rua Manuel Joaquim Magalhães Gomes, compara-se a um conjunto de soluções, uma vez que oferece variada gama de opções aos clientes. Com atuações para publicidade, marketing, design gráfico e de interiores, a empresa realiza fachadas, luminosos, placas, impressão digital, adesivos resinados, projetos especiais em ACM, para postos de combustíveis, mix de supermercados, troféus, todos, letras caixa e outros. Boa tarde, Jogo Sério. Nós estamos na Adesiva Comunicação e hoje é um dia mais do que especial para a galera. Estou aqui com o Felipe, com o Alain e com a Tati, eles que estão irradiantes aí comemorando nove anos de Adesiva. É tudo isso mesmo, Felipe? Nove anos de Adesiva. Para nós é muito gratificante chegar nesse ponto, considerando a situação do país, a dificuldade de gerir e tocar uma empresa. A Adesiva nasceu em uma sala de 15 metros quadrados, com um espaço de produção pequeno. Dia a dia a gente foi lutando, buscando espaço no mercado, a cidade acreditando no nosso trabalho, os clientes na região. E hoje nós podemos, assim, é motivo de muito orgulho nosso falar que todos os estados brasileiros têm trabalhos adesivos em todas as capitais do país e entre outras cidades também. Pois é, pessoal. Eu estava falando com o Alain, antes da gente gravar essa entrevista, né, Alain? São nove anos de Adesiva, mas são quase duas décadas, já não são duas décadas de Alain na comunicação social, né? Nesse período aí, Alain? A gente trabalhando muito, obtendo muito conhecimento. A gente começou trabalhando dentro da Visualize, junto com o Rogério. Aprendemos muito com ele. E tudo vem acontecendo graças à força, aos nossos clientes, parceiros que acreditaram na gente, que sem eles a gente não faria nada, né? Então, graças a Deus, eu tenho que agradecer a todos os parceiros aí que estão junto com a gente. E acredita na Adesiva e na família Adesiva. O Tati, eu estava vendo nas redes sociais, o pessoal tudo parabenizando vocês, o pessoal comentando, né? É muito legal isso aí, saber que as pessoas torcem por vocês, né? Sim, a gente fica muito feliz, porque além de clientes, viram amigos também, né? Pois é. Filipe, fala pra nós aí, o que esperar da Adesiva aí pra mais nove anos? Cara, o que esperar da Adesiva pra mais nove anos? Nós vamos continuar sempre com o empenho que a gente já desenvolve com os trabalhos, sabe? Graças a Deus, agora nós estamos realizando mais um sonho, que é trazer, nós estamos trazendo um novo equipamento aqui pra cidade, que ainda não tem, na região que não tem, que é a Halter. É um equipamento que faz corte eletrônico de substrato rígido. Então, a gama nossa de trabalho, que já era grande, vai aumentar mais ainda agora, seja pra casa, pra empresa, pra qualquer tipo de situação. Sempre a gente vai ter uma solução bacana pra clientela nossa. Tá certo, é isso mesmo. O Jornal Jogo Sério deseja que não seja só mais nove, não seja 90, 900, e que nunca pare, né? Essa trajetória, porque a gente percorreu aqui toda a Adesiva, a gente viu clima de expansão, a gente viu os funcionários trabalhando aí, tudo alegre, tudo satisfeito. Você falou sobre família, né? É mais ou menos esse termo aí, né? Essa galera toda trabalhando. Uma família maravilhosa, tá todo mundo desde o começo aqui da Adesiva, e antes ainda, desde todo mundo que tá aqui, aprendeu aqui, tá junto, tem pessoas que casaram aqui, tiveram filhos aqui, isso é muito legal. Pois é, pessoal, e pra você que tá vendo essa matéria, é uma fonte de inspiração, é um motivo pra você. O Felipe falou, não importa a recessão, não importa a crise, não importam as dificuldades. Adesiva e comunicação comemorando nove anos hoje, é prova de que a receita do sucesso é luta, trabalho e muita alegria, né?